A gente recebe o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Gabriel Garcia Cid. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar falando com você e com todos que nos assistem aqui pelo canal Agro Mais. Muito obrigado pelo convite. Presidente, a gente está fazendo um balanço de 2023, falando também das perspectivas para 2024. Para os produtores e criadores de Zebu, como é que foi o ano de 2023? Quais foram os desafios? Bruno, 2023 foi um ano muito interessante. A gente vive um período de ciclo de baixo na pecuária, mas é um ano que mostrou com resultados, em todas as feiras que nós promovemos pela BCZ, a Expo Zebu, que é a grande feira internacional, com crescimento de mais de 27% em comercialização e valorização de animais. E a Expo Genética também, como um grande termômetro, a grande feira, a maior feira de vendas de reprodutores de corte, que também mostrou um crescimento de 10%. Então, nos mostra um ano interessante, onde o pecuarista, o produtor de bezerro de corte, também é produtor de leite, investindo em genética como uma das, vamos dizer, de molas propulsoras em relação à sua produtividade, investindo em tecnologia. A gente sempre gosta muito de fazer a analogia entre a agricultura de alta precisão, a boa semente e a pecuária de alta precisão com a boa genética. Então, foi um ano importante, nos mostrou essa valorização e acredito que para 2024 nós temos que seguir nesse mesmo caminho, levando melhoramento genético e, principalmente, informação a todos os criadores e pecuaristas no uso correto das ferramentas que estão disponíveis aí através do nosso programa de melhoramento genético. Então, é um ano... 2023 fecha para o produtor de genética pura como um ano positivo e importante. Gabriel, você falou aí de melhoramento genético, inclusive vocês assinaram um documento com a Guatemala para auxiliar na implementação desse registro genealógico de zebus no país. Como é que foi esse acordo e o que esse acordo traz de importância, não só para os produtores, mas também para o Brasil? Esse acordo assinado com a Guatemala é um projeto piloto, está sendo coordenado e acompanhado pela Fisebook, a Federação Internacional de todas as associações que promove registro zebu em todo o mundo. E é uma demanda antiga que diversos países, em especial da América do Sul e América Latina, têm e hoje não mais apenas interessados na genética produzida aqui no Brasil, mas também na capacitação dos seus corpos técnicos, na organização de registro genealógico e no mundo todo, a ABCZ e o Brasil através dela é referência mundial como padrão de qualidade, como excelência de serviços. O que nós estamos fazendo é dando um passo à frente, já de acordos antigos e protocolos de intenções que eram assinados, mas agora de fato a gente está entregando. O que é esse acordo que inicialmente vai ser implementado na Guatemala e também serve de modelo para todos os países, tem já outros países também interessados. Em ABCZ, transferir o seu know-how de treinamento e capacitação de corpo técnico nos países potenciais e futuros parceiros, e a ABCZ poder, através do seu sistema, de toda a tecnologia e know-how que nós temos aqui, ABCZ, que agora nesse ano de 2024 completa 105 anos de história e mais de 85 anos de registro genealógico, transferir licença de uso do nosso software para o país parceiro e também a gente poder viabilizar o armazenamento de dados, desse banco de dados, dos países que queiram promover com a sua autonomia, dentro dos seus países, com a sua legitimidade, o seu registro genealógico. É que na Exposebu de 2024, um momento muito importante, vai ser o segundo congresso mundial das raças ebuínas. O primeiro foi feito ano passado na Bolívia e agora em 2024 será aqui no Brasil, na nossa casa. E eu estou linkando com isso porque qual a importância? Para a gente ter interesse do congresso e dos países, é a troca de material genético entre o Brasil e diversos países, os países entre si, e a gente poder auxiliar a ABCZ com a sua experiência e organizar o registro genealógico, ajudar a auxiliar dos diversos países, é a chave fundamental para que dentro desse comércio de genética entre os países, possa-se reconhecer de fato o trabalho que cada um faz. Então, é um serviço novo da ABCZ e é que nós estamos entregando agora em 2024 e vai ser um passo em termos de... Uma das missões, das principais missões da ABCZ é promover o melhoramento genético do gado zebuíno no Brasil e no mundo. E com certeza com essa ação a gente está cumprindo essa etapa de levar o nosso know-how, o nosso trabalho e auxiliar os países parceiros na organização do seu registro, dos seus programas de melhoramento através do nosso PMGZ. Você falou sobre o sucesso da Expo Zebu 2023, mas tem uma coisa que destacou, que foi o seminário Zebu Carbono Neutro, que foi um marco desse... do encontro. Queria que você explicasse para a gente como é que foi isso e esse avanço de uma temática tão importante. Nós também somos a voz dos pecuaristas do Brasil todo e o tema produção de carne, produção de leite com carbono neutro de forma sustentável, com respeito às boas práticas de manejo sociais e ambientais, é claro, faz parte daquilo que a ABCZ promove há mais de 105 anos, que nada mais é. O melhoramento genético é uma das ferramentas da sustentabilidade, onde você leva genética para você produzir mais carne, mais leite, menos tempo e menos espaço e consumindo menos. Então, e esse tema a gente vai sempre trazer, porque principalmente na Expo Zebu, é um grande momento, através da sua vitrine, da participação, dos criadores que vêm do Brasil todo, para a gente tratar desse tema e levar a informação correta, a orientação correta a todos os pecuaristas. Foi um momento importante da Expo Zebu, que levou muita informação a todos que participaram. Como é que vocês, como ABCZ, vêm a situação das mudanças climáticas em relação aos impactos, por exemplo, do el ninho para o gado? Como é que vocês têm trabalhado em relação a isso? Tem alguma perspectiva? A gente entende que a nossa parte, que é promover o melhoramento genético, como eu disse, faz parte de toda uma engrenagem de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e, principalmente, respeito ao meio ambiente. Nós temos que mostrar ao mundo como a gente produz. E a gente tem... Nós, pecuaristas e agricultores também, a gente depende do clima. E a gente sabe das diferenças de estações, de efeitos climáticos, como você citou, eu, ninho. A gente tem alterações de volume de chuva no norte do Brasil, no sul do Brasil. E isso e muito a nossa atividade. Nós estamos sujeitos às intempéries. E o que a gente... Da nossa parte... E elas a gente não consegue prever. O que nós temos que fazer da nossa parte é levar a orientação a todos os produtores de carne, de carne e de leite, não apenas no melhoramento genético, mas as boas práticas de manejo, com relação à parte de alimento, à parte de estocagem de forrageiras. Isso é muito importante. Tanto é que a gente tem aqui... Faz parte de toda a estrutura da BCZ a fazenda experimental Orestes, Prata, Tibério e Júnior. Onde, além do simpósio que você citou de produção de carne com carbono neutro que nós tivemos na exposição, nós temos aqui um trabalho em parceria com a Embrapa de mostrar e desenvolver trabalhos de integração, lavoura, pecuária, florestas, floresta, com carbono neutro, e para a gente poder mostrar a viabilidade desses estudos para todos os pecuaristas. Essas mudanças climáticas impactam na pecuária, impactam na produção de grãos, mas a gente tem que estar preparado a elas. E a gente sabe que é mais uma pressão que nos exige, de todos nós, pecuaristas, a produzir de forma eficiente. Só tem um caminho para produzir de forma eficiente, que é como eu disse, usando a boa semente, que é a genética pura melhoradora. Presidente, para a gente encerrar, o que a gente pode esperar da ABCZ para 2024? Quais são as perspectivas? Bruno, a gente tem feito um trabalho importante aqui, nós somos, a nossa diretoria, que assumiu em 1º de janeiro de 2023, e vamos ao nosso mandato de 3 anos até dezembro de 2025, é a gente atender os nossos criadores. Nós somos representantes dos criadores aqui dentro da associação. E a nossa proposta, o nosso trabalho, o nosso foco, da nossa diretoria, de todo o nosso time de colaboradores, além desse trabalho que a ABCZ tem feito, retomado, em representar todos os pecuaristas, unindo toda a cadeia, inclusive, de todas as associações que registram bovinos do Brasil através da criação da FAB, da Frente das Associações de Bovinos do Brasil, é a gente crescer na melhoria dos serviços prestados aos nossos associados e, principalmente, a gente saber comunicar com, eu digo sempre, os clientes dos nossos associados, o produtor do biseu de corte, o produtor de leite, o pequeno, médio, grande, que se abastecem, precisam da reposição, seja através dos toros ou do uso do sêmen, da genética pura zebuína, de levar informações de boas práticas de manejo, do nosso programa de melhoramento, como usar as nossas ferramentas. Então, o nosso grande desafio para 2024 e, na minha opinião, de sempre, é levar a informação, o uso correto de ferramentas e, principalmente, a gente saber comunicar também com aquele, com a comunidade, com o consumidor, para saber como a gente produz a nossa carne, o nosso leite e mostrar, tanto para o mercado interno, o Brasil, como também o mundo, que depende do Brasil para se alimentar, a forma correta, sustentável, responsável que nós produzimos aqui no Brasil. Nós precisamos comunicar melhor tanto com o nosso mercado, com o nosso consumidor brasileiro, como também com o mercado externo. e a BCZ está aqui para isso, representando todos os pecuaristas. A gente sabe que esse é um dos grandes desafios para os próximos anos. Nós estamos atentos a eles, a esse desafio. Obrigado, Gabriel Garcia Cid, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, pela sua participação. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto